Essa pressão, que é de facto uma coisa dura, devo confessar que é uma coisa, pá, apaixonante, devo dizer. Eu adoro isto. Muitas vezes uma das perguntas é... Se não fosse isto o que é que gostaria de ser, é pá, isto não gostaria de ser nada. Ou é isto ou nada. A ideia de eu ter de arranjar um emprego a sério, aterroriza-me. Prefiro o pânico de estar perante o bicho de várias cabeças. A tua aparente calma antes de entrar no programa, tipo, às vezes a dois minutos, e não estão tranquilamente, às vezes, na hora de gravar, estão a comer o microfone. É só o parente? Eu fico muito satisfeito de aparentar calma. Eu não fazia ideia. É pá, é capaz de ser mais irresponsabilidade. Sério, é o facto de... Às vezes eu venho e tal, venho assim, num passo apressado, porque já se soube lá dentro da regi, já disse que o Marcos Mendes falta um minuto e meio. O tempo, não é? Três minutos é tempo mais do que suficiente para a gente ter uma conversa longa. É tudo feito muito, quer dizer, em cima da hora. Às vezes até falta o cinto. Às vezes falta o cinto. Uma vez o diretor da estação importou-me o seu cinto, para que as calças não me caíssem durante a apresentação do programa. Foi excelente. Não sei o que é que fizeste às tuas nesse período, mas espero que não te tenham caído. É pá, eu teria feito muito mais. Sabes o que é que me desiluda? Estou a chegar aos 50 anos e olho para trás e penso, ó pá, isto tinha sido ótimo se fosse o ensaio. E agora, então, vamos a isto. Os franceses chamam esprit d'escalier, que é o espírito da escada, não é? É quando o orador que está a falar do púlpito, quando está a descer do púlpito e desce a escada, se lembra, era isto que eu devia ter dito. E eu acho que vou ter isso no final da vida. Estou a morrer e vou ter... Ah, assim é que se vivia. Pá, teria feito muitas coisas muito diferentes. Basicamente era, teria estudado mais, para não ser um palermo, ter-me dedicado mais às coisas que interessam, não é? Às coisas que importam, tinha perdido menos tempo e também tinha começado no kickbox mais cedo. Parece uma coisa superficial, mas não é. E tinha obrigado as minhas filhas a jogarem kickbox também. Eu estou a recomendar kickbox para toda a gente, seja por qual for o motivo. O que é que se passa? Vai para o kickbox. Mas para as minhas outras, porquê? Porque eu gostava que elas tivessem aquele hábito. E eu acho que aquilo seria vantajoso, não só pela questão da defesa pessoal, não é? Quer dizer, o que o kickbox faz, acho eu, em termos de defesa pessoal, dota-nos da capacidade de fugir mais depressa. Como estamos em boa forma, somos capazes de fugir mais depressa. Mas, no caso delas, eu acho que era bom, porque a peso que elas sentem, as coisas são todas muito pesadas, elas levam tudo muito a sério, não sei o quê. Eu acho que o kickbox também contribui para a gente levar as coisas menos... Partindo do momento em que estamos ali e levamos umas castanhadas e tal, eu sei que isto não soa bem. Eu achar que é pedagógico, vou também levar umas castanhadas. Mas o certo é que, para mim, tem sido.